Ora, eu como sou republicano, vou começar por fazer uma saudação para os que os republicanos faziam, que é de saúde e fraternidade para todos, e quero mesmo saudar todos e cada um de vós, ilustres membros da mesa, caros amigos, caros senhoras e meus senhores. No tempo em que os Beatles estavam no seu auge, um jornalista fez assim, perguntou ao Paul McCartney, o senhor acha que Ringo Starr é o melhor baterista do mundo? A resposta do Paul McCartney, ele nem sequer é o melhor baterista dos Beatles? Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, perante estes verdadeiros think tanks que temos aqui neste painel, este vosso apresentador sente-se think tanks, este vosso apresentador sente-se uma espécie de Ringo Starr desses recuados tempos, em que, como vocês sabem, quem não sabia música tocava bateria, e quem era gordo ia para a baliza. Mas, não sou desagradecido e sinto-me verdadeiramente honrado em associar-me a este evento, em que, como sabem, se falará de humor na literatura, que será o tema e que será o pretexto deste encontro. Porque, num país de magoadas nostalgias e de rebuscadas melancolias, não é forçoso que a literatura seja necessariamente a cisuta celebração da tristeza. Uma significativa parcela da nossa tradição lírica foi construída com os rumos afiados do humor e de maldizer, desde os cancioneiros medievais até à nossa cinzenta contemporaneidade. Portanto, agradeço o convite, ali ao meu amigo José Manuel, e confesso que gosto da prava da Ilha do Pico, e não só pelo facto da minha mulher ter uma costela da Candelânia. É a Ilha do Pico que faz parte do meu imaginário efetivo, e desde muito cedo... Como sabem, eu sou da Graciosa, ninguém é perfeito, e a viver nos trechos limites da Ilha Graciosa, eu cedo me ensinaram que eu teria quatro horas, quando me disseram que os bebés vinham do Pico, dentro de uma cestinha a borgo-terrada. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que na Ilha do Pico foi com esta. Isto está no livro do... Esta dos bebés vinham do Pico, dentro de uma cestinha a borgo-terrada, penso que está num dos contos do Vasco Pereira da Costa. Este foi o primeiro embuste que me aconteceu. O segundo embuste teve lugar mais tarde no seu diário, porque numa aula de religião moral, o Código Gil, alertando para as tentações da Carla, pedia-nos para repetir em voz alta o seguinte, e já agora peço que também repitam depois de mim. Mão na mão. Mão na mão. Ao Senhor, já é ao mesmo tempo. Mão na mão. Mão na mão. Mão na coisa. Mão na coisa. Coisa na mão. Coisa na mão. Coisa na coisa é que não. Coisa na coisa é que não. Ora, para que não fiquemos coisificados, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Madalena, Dr. José António Salles. Boa noite a todos. Exatamente também para abreviar aqui a conversa, pegando nesta coisa de microfone, uma coisa de... uma coisa de Vitor Reynoso. Boa noite a todos. Salve-se-lhe. Bom. O Sr. Presidente. Começa bem. Começa bem. Começa bem. Eu sabia que a coisa não ia começar assim. Bom, agradecer ao Zé Manuel Caldeira esta iniciativa, porque a iniciativa é dele. Nós, como sempre, colaboramos. O Zé Manuel consegue sempre ser um visionário, um homem que tem uma ideia bastante longa daquilo que deve ser, daquilo que são os livros, daquilo que são a participação das pessoas, e desejando sempre que a nossa ilha tenha o maior amplio de tudo possível, ao nível da cultura e não só, ao nível do desporto e por aí fora, dessas colaborações dele. E por isso, obrigado, Zé, por esta tua iniciativa, da parte do município, é sempre um gosto estar aqui. Espero eu que durante este fim de semana e início de semana, estes quatro dias, sejam aproveitados da melhor forma, porque sei que as escolas vão estar aqui, e isso é um bom motivo, que sejam aproveitados da melhor forma por todos. Depois, ter colosco também, esta mesa, nesta mesa, baixo para a costa, Manuel Freire, Vítor Redoros, e deste lado, todos vocês que são de alguns escritores nossos, como o Manuel de Más, Alguém de Arrego Garcia, Zé Costa, Manuel Costa, Manuel Serpa, enfim, são todos, é um prazer enorme tê-los, particularmente, os nossos dois convidados que vieram de fora, embora o Vítor Redoros tenha os outros a sair do canal, não foi no Terra Alta, também não foi nas Palomarca, mas vem com mais regularidade, espero bem que este, este fim de semana e início de semana, seja importante para todos nós nos tornarmos mais ricos na troca destas opiniões, do humor, da música, para que seja realmente o momento mais importante para a nossa cultura, e que, essencialmente, aqueles que vêm das escolas, que virão das escolas aqui, e que vão ter a oportunidade de partilhar com todos os outros que vão estar deste lado, possam usufruir também dos conhecimentos de vocês, em particular. Muito obrigado por esta oportunidade. Aplausos Aplausos Aplausos